Oi gente, eu sou a Elis do Cozinhando com Elis e eu amo chimarrão, por isso hoje eu quero compartilhar contigo o primeiro box do ano do meu clube de erva mate, o Mate in Box. Bora fazer um shima? Esse mês veio um blend de erva mate tostada, uma erva mate yakuina ativa, uma erva de tererê e a revista Hora do Mate. Aliás, se tu ama chimarrão como eu, entra agora no site dos guris e faz já a tua assinatura. É o melhor jeito de conhecer novas ervas, tanto pro shima quanto pro tererê. E detalhe, eles enviam pra qualquer lugar do Brasil. E falando em conhecer, vamos dar uma espiadinha na nossa revista. A yakuia é de Canoinha, Santa Catarina e aqui diz que a nativa é uma erva equilibrada com aromas muito vivos e verdes, perfeita pra aqueles passeios por lugares que só os mateadores conhecem. Poético, hein? Os guris se puxaram. Agora chega de conversa que tá na hora do mate. Embalada a vácuo, a nativa tem a moagem ideal pro shima. O pó garante o sabor vivo, enquanto os palitos e os fiapos formam um filtro pro mate não entupir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É tudo o que diz na revista e muito mais. Yakuina ativa. Tu precisa provar. Match Inbox. Tu precisa assinar. Um super beijo e até o próximo mate. Ah, e te inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações. Até o próximo box.